Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quanto custa fazer o intercâmbio. Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma dica incrível que eu descobri há pouco tempo e eu já tô apaixonada. Esse vídeo é patrocinado pela Western Union e hoje eu quero compartilhar com vocês a dica do aplicativo WU Brasil da Western Union. Ele permite que você transfira dinheiro para o exterior através do celular. É o jeito mais fácil de enviar dinheiro para o exterior ou de receber valores em outras moedas. Através do aplicativo você consegue enviar o seu dinheiro aqui do Brasil para ser retirado em um dos vários pontos que a Western Union tem espalhados pelo mundo. E aí quando você chega no seu destino, por exemplo, durante o seu intercâmbio, você vai até essa loja da Western Union que você mandou o seu dinheiro e retira o seu dinheiro em cash. Assim fácil. Outra opção é que você também pode enviar dinheiro através do aplicativo para uma conta corrente no exterior. E isso com a tarifa zero. A melhor parte, como eu falei, é que você faz tudo através do aplicativo, então fica super fácil, seguro e a gente não precisa mais se preocupar em como vou levar o meu dinheiro para o intercâmbio de uma forma fácil e segura. Pronto, tá aí. Não esquece de clicar no primeiro link aqui na descrição para saber um pouco mais. E falando em intercâmbio, vamos ao assunto do vídeo, né? Muita gente me pergunta com quanto tempo de antecedência eu preciso começar a me programar para fazer o intercâmbio. Eu acho que essa pergunta tem tudo a ver com o assunto do vídeo, que é quanto gastar. Porque é meio normal, né? Se você compra a passagem com pouco tempo de antecedência, a passagem do seu intercâmbio, por exemplo, de avião, ela vai ser muito mais cara se você comprar com uma certa antecedência. Já falamos sobre isso em outros vídeos aqui no canal. A mesma coisa acontece para outras coisas burocráticas que seu intercâmbio exige. Então, quanto mais tempo você tiver para se organizar, tanto financeiramente, quanto lance burocráticos, documentos, psicologicamente e tal, melhor. Eu diria que entre seis meses e um ano é um tempo bacana para você começar a organizar seu intercâmbio. Tem gente que já faz orçamentos muito antes, começa a guardar dinheiro sem ter fechado nada ainda e aí, quando tem uma grana legal, vai até uma agência e começa, assim, o seu processo de intercambista. Mas eu diria que entre seis meses e um ano é um tempo bacana. Depois de você escolher qual é o tipo de intercâmbio que você quer fazer, se é para aprender inglês, francês, espanhol, se é para fazer algum teste, tipo TOEFL ou IELTS, ou se é para fazer o inglês voltado para business, ou independente do tipo de curso que você quer fazer, você também precisa escolher o destino e tendo essas duas coisas que estão na sua mente do que você quer fazer, aí sim você vai e procura uma agência de intercâmbio. Eu gosto sempre de falar que é legal você ir até uma agência de intercâmbio da sua cidade, não só em uma, mas em várias. Eu gosto de ter esse tete-a-tete, de conversar com a gente de intercâmbio, de entender qual é os benefícios e os diferenciais dessa agência comparado à outra. Então faz aí uns três ou quatro orçamentos das agências que tem pela sua cidade, para daí você poder comparar e ver qual que cabe melhor no seu bolso, qual que tem o melhor custo-benefício, esse tipo de coisa. Caso você more numa cidade muito pequena, existem sim grandes agências que atendem através da internet, Skype e tal. É só dar uma olhadinha na procedência antes para ver se está tudo ok. A quantidade de semanas de curso, a carga horária, o destino, a escola, o tipo de acomodação, isso tudo vai definir o valor do seu intercâmbio. O seu intercâmbio pode ficar mais caro ou mais barato, dependendo do que você escolher entre essas coisas aí que eu citei. E aí quando você chegar na agência, ela vai te passar um orçamento incluindo escola. E aí diferentes escolas têm diferentes preços, tem umas escolas que só abrem para trazer brasileiro para o exterior e aí o ensino não é tão bom. Já tem escolas que ganharam vários prêmios e são realmente muito boas. E ainda também existe esse lance de carga horária. Se você quer fazer um curso intensivo, se você quer fazer um semi-intensivo, se você quer fazer um inglês de business ou não. Então cada escola vai ter o seu preço e dentro do preço de cada escola vai ter vários diferenciais ali. Você pode pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de várias coisas que a escola pode oferecer. Isso tudo a agência te passa sem problema nenhum. E aí eu, como muito querida que sou, eu trouxe uma semana de curso de inglês em diferentes lugares para vocês terem uma noção. Então vamos lá, isso aqui é uma média, tá? Uma semana de curso de inglês geral, aquele 25 horas semanais, 20 horas semanais, que não tem intensivo, é só um curso para aprender inglês mesmo. Em Oxford e Liverpool, por exemplo, é mais ou menos o mesmo preço, ficando em torno de 280 libras por semana. O que em reais dá mais ou menos 1.432 reais na libra de hoje, que tá bem cara por sinal. Já em Londres, estudar fica um pouquinho mais caro. 15 libras mais caro, fica 295 libras por semana, ficando mais ou menos 1.510 reais. Em Edimburgo, 255 libras por semana, então é mais barato ainda que Oxford e Liverpool e Londres, por exemplo, ficando 1.300 reais por semana para estudar. Em Nova York, aí eu peguei um lugar totalmente diferente, 460 dólares americanos por semana, o que dá mais ou menos 1.835 reais. De todas as que eu citei, essa é a mais cara por enquanto. E aí temos Toronto, no Canadá, 375 dólares canadenses por semana, o que dá mais ou menos 1.145 reais para estudar por uma semana. Então, de todas essas cidades que eu falei, Canadá, por exemplo, Toronto, seria o lugar mais barato. Mas tudo fica ali entre 1.000, 1.200, 1.300 reais por semana de intercâmbio. É muito comum também que quanto mais semanas você fique, mais desconto eles vão aplicando, né, e aí acaba ficando um preço melhor também. Outra coisa que a agência vai trazer para você nesse orçamento é a acomodação. E você vai poder escolher entre host family, residência estudantil ou então um apartamento, um Airbnb, algo que você alugue por conta própria. Por exemplo, você tem uma tia que mora em Londres, você pode ir fazer um intercâmbio de 3, 4, 5 semanas e ficar na casa dela sem problema nenhum. Não precisa necessariamente pegar uma acomodação do intercâmbio, entendeu? E eu também peguei valores, como sou muito querida, né, então eu peguei uma semana de acomodação em cada uma dessas tipos diferentes de acomodação. E eu fiz, na verdade, uma média ali entre todas essas cidades que eu citei antes. Então, numa residência estudantil, por exemplo, em um quarto individual, onde você não tem nenhuma refeição inclusa, mas você tem ali o seu quarto individual, tranquilinho, não tem que dividir com ninguém, é como se fossem vários apartamentos dentro de um mesmo prédio, mas seria 355 libras por semana para ficar numa residência estudantil, que dá mais ou menos 1.800 reais. Já se você escolher host family com quarto individual, e pasme, duas refeições por dia inclusas, ou seja, quarto individual, você dentro de um quarto de uma casa, de uma host family, alguém que mora lá naquele destino, e você tem que dividir banheiro, cozinha, todos os outros lugares com a família, mas o seu quarto é só seu, e você ainda come o café da manhã e o jantar com eles. Fica 175 libras, é tipo metade do preço da residência. Apartamento, Airbnb, vai depender muito também se você estiver sozinho, se você estiver com mais pessoas. Eu indico o apartamento, o Airbnb, quando, por exemplo, você tem uma família, né, algum membro da família, um amigo que mora naquele lugar que você está fazendo intercâmbio, ou quando você está indo em casal, quando você está indo com sua mãe. Tem gente que faz intercâmbio em família, então vai mãe, pai, primo, vai irmãos e tal. Aí é bacana dividir, por exemplo, um Airbnb ou um apartamento para aquele período, porque acaba ficando mais barato. Mas aí você vai ter que fazer todas as suas refeições e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo sobre a diferença dessas acomodações prós e contras, logo estará no canal, então já não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever para não perder. Outra coisa que a agência vai te passar, então temos escola e acomodação até agora, duas coisas diferentes que você paga separadamente. Você também pode escolher pagar junto, nesse pacote da agência, o seguro viagem, que vai ficar mais ou menos uma média de 300 reais para umas duas semanas de viagem na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Isso vai depender de seguro para seguro e pode ser que a agência te dê um seguro um pouco mais caro e você possa optar por fazer um seguro por conta própria. Não precisa necessariamente pegar o seguro que a agência está te oferecendo. E outras coisinhas a mais, que daí isso é a firula de cada agência, que pode ser um transfer do aeroporto até a sua residência estudantil no primeiro dia, para você se sentir mais tranquilo, algum outro tipo de taxa que eles possam cobrar. Mas isso sim, tem muita coisa opcional que você pode adicionar e tirar no seu intercâmbio. Mas é basicamente o grosso, escola, acomodação, seguro viagem. Esses são os pontos que você precisará pagar com antecedência direto para a agência. Isso que você vai fechar com a agência. Mas fora isso, você também tem algumas outras coisinhas que pode precisar pagar. Como, por exemplo, uma taxa de visto caso o destino, né? Por exemplo, seja Estados Unidos, sei lá. Caso o destino exija um visto de estudante para você, essas taxas, isso tudo é algo que você vai arcar à parte. Não está junto ali no pacote da agência. Passagem de ida e volta também costuma não estar junto do pacote. Mas as agências costumam também te ajudar nessa compra da passagem. Então elas podem sim comprar a passagem por você. Elas vão cobrar uma taxinha delas a mais. É uma taxa de serviço por estar fazendo esse serviço de compra. Mas você também pode comprar a passagem por conta própria. Não tem problema nenhum. E aí eu diria que dá entre uns 2.500, 2.800 reais, dependendo de destino. Isso vai variar bastante. E um passaporte, né? Caso você ainda não tenha o passaporte hoje, está custando aí 258 reais a taxa para emitir esse passaporte. Então tem todos esses documentos que também você pode precisar caso o destino exija algum tipo de documento a mais visto e tudo mais. Tendo tudo isso pago, você vai, embarca. Chegou no destino, o que o intercambista paga, né? O que a gente tem que arcar ali diariamente na rotina e tal. Gastos como lavanderia. Então se você fica em host family, você já tem a lavanderia inclusa. Você pode ter as suas roupas lavadas uma vez por semana. Sua host vai fazer isso para você. E isso está incluso lá naquele valor. Por isso que acaba compensando muito ficar em host family se você quer economizar, porque tem bastante coisa inclusa. Caso você fique numa residência, num apartamento, eu diria que é mais ou menos umas 6 libras, 7 euros, algo como 7 dólares também. A média é isso. Para você lavar uma maquinada de roupa por semana, lavar e secar, o que dá mais ou menos 35 reais por semana de lavanderia. Aí tem o mercado, né? Na host family a gente comentou que tem duas refeições inclusas. Então o café da manhã e o jantar. Você poderia almoçar todo dia fora, assim, na escola, em algum restaurante, mas isso vai ficar muito mais caro. Então o que eu fiz, por exemplo, foi fazer uma compra de 10 libras ali e usar essa compra a semana toda fazendo sanduíche para o meu almoço e não precisar gastar tanto. Então com 10 libras eu fiz, sei lá, 7 sanduíches, um para cada dia da semana. Ainda comprei mais alguns snacks, tipo biscoitos, frutas e tal, para comer junto com o meu sanduíche, né? Senão eu ia ficar com fome. Mas comprei também outros snacks e outras coisinhas para eu comer no intervalo da aula. E isso deu 10 libras, o que dá mais ou menos uns 55 reais no dia de hoje. Mas se você ainda optar para fazer uma refeição na rua de vez em quando, às vezes, ah, meus amigos me convidaram para jantar hoje, mesmo eu tendo minha refeição inclusa na host family, de vez em quando eu ia jantar com meus amigos e tal, conta mais ou menos umas 10, 15 libras ou euros ou dólares para cada uma dessas saídas e comer lanças fora. Se você ainda quiser incluir algumas bebidas alcoólicas, vai dar um pouco mais caro. E aí tem o transporte, e aí temos um ponto a levar em consideração. Se você escolhe ficar em host family, você provavelmente vai precisar de um transporte público, seja um cartãozinho que você faz mensalmente ou semanalmente, mas você vai precisar pagar mais ou menos umas 20 libras ou 20 euros ou 20 dólares por semana para usar esse cartão de forma ilimitada, o que é ótimo, você pode entrar e sair do ônibus ou do metrô a hora que você quiser, pode fazer tudo de ônibus, tudo de metrô, não cansa tanto. E é sossegado, costuma funcionar super bem o transporte público lá fora, mas você vai ter esse gasto com o transporte. Já se você ficar em residência estudantil, por exemplo, a residência costuma ser bem próxima da escola e você pode fazer a pé em 10, 15, 20 minutos andando. Então, aí tem uma grande diferença entre host family e residência. Na residência você não precisa pagar o transporte, mas na host family sim. E a host family costuma morar uns 30 minutos de transporte público da escola e do centro. Ela acaba morando mais nos subúrbios, nas partes ao redor, nos vários ao redor do centro e não no centro em si, onde ficam, por exemplo, as residências estudantis. E aí tem uma outra coisa que também vocês me pediram para falar sobre, que são as viagens de final de semana. Ah, eu estou estudando três semanas em Londres, mas eu quero nos finais de semana conhecer outras cidades aqui na Inglaterra. Eu posso? Sim, você pode. Trem, avião, ônibus, qualquer tipo de meio de transporte você pode pegar na sexta-feira depois da aula, voltar no domingo, não tem problema nenhum. E aí isso também vai depender muito de onde você está indo e tal, mas eu destinaria 150 dinheiros, seja dólares, euros ou libras, para cada viagem de final de semana, principalmente para incluir atrações que você queira ver naquele destino, o hotel, o hostel, o trem, o ônibus, o transporte que você escolher. Então eu acho que mais ou menos fica 150 dinheiros essas viagenzinhas de final de semana. O bom disso tudo é que você, intercambista, será um estudante, né? Então a gente recebe carteirinhas. Então, por exemplo, essas foram as minhas carteirinhas que eu recebi na minha escola no último intercâmbio. E aí isso daqui é maravilhoso porque te possibilita ganhar desconto, não só em museus, atrações, shows, mas também até em restaurante e até em lojas de sapato, de roupas. Então é muito, muito legal. Uma outra pergunta foi a respeito de intercâmbio para casal ou de família, né? Se as acomodações acabam recebendo, se tem suporte para esse tipo de situação. E sim, em Liverpool, por exemplo, eu fiz amigos italianos que eram um casal, dormiam juntos na mesma quarto da residência. Eles tinham uma cama de casal para eles. Então a residência tinha estruturas para receber também não só quartos individuais, mas também quartos duplos. E a mesma coisa acontece em host family também. Eu já vi host family recebendo casais, famílias. Às vezes a mãe vai com a filha fazer um intercâmbio. Mesmo que fiquem em níveis diferentes na mesma escola, elas acabam se vendo no intervalo, depois da aula. Então não tem problema quanto a isso. O mesmo também se você tiver mais de 30 anos. Muita gente fala, ah, eu já estou muito velha para fazer nada disso. Eu estudei com pessoas, uma senhora da Alemanha que tinha 53 anos. Eu vi um casal de brasileiros que todos os anos fazem semanas de intercâmbio durante as férias deles para aprender o inglês e para conhecer outros lugares. E eles tinham 65 anos. Então acho que não tem essa de idade, vale para todo mundo. Tem escolas especializadas nessas idades. Então eu quero falar mais sobre isso também em um outro vídeo. Mas só para fazer com que vocês continuem sonhando, porque o intercâmbio não é só para pessoas novas, para quem está no high school, 15 anos, querendo ter um sonho americano, não. É muito mais que isso e dá para ter experiências para o resto da vida. Não tem idade. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente da dica que eu trouxe sobre o app da WU Brasil, da Western Union. Tenho certeza que vocês vão gostar de usar ele. É super fácil. Vou deixar o link na descrição, como eu falei, para vocês baixarem. Depois me contem o que vocês acharam. E também se vocês tiverem algum comentário, sugestão para fazer a respeito desse assunto que eu trouxe hoje, comenta aqui embaixo. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau.